Olha, Carla, eu, na minha visão, muito clara de que todo ato ou protesto dentro do sistema democrático, desde que seja ordeiro, pacífico, cumprindo a lei, ele é válido. As pessoas têm que se manifestar, mostrar a sua insatisfação, quais são as suas bandeiras. Agora, a partir do momento em que há um desafio à lei, em que há atos de vandalismo, e arruaça, aí eu não concordo com isso. A minha apostagem, ao longo desse período, foi para que as pessoas compreendessem, e foi o grande parte do teor do meu pronunciamento, no dia 31 de dezembro, compreendesse que tínhamos tido um processo eleitoral, que o governo que assumiu no dia 1º de janeiro significava apenas isso, a mudança de governo e não a mudança de regime, e que nós tínhamos que estar unidos e nos prepararmos, de melhor maneira, para voltarmos em 2026. E qual a responsabilidade que o senhor vê do Exército nesse episódio? Especialmente mantendo aqueles acampamentos em frente ao quartel-general, e, no caso do comandante do Exército, impedindo, no dia 8, que a Polícia Militar entrasse lá para tirar algumas pessoas que se homenizaram nesses acampamentos. Até essas pessoas podem, eu queria saber do senhor, se o senhor não acha que elas, que alguns podem ter fugido por causa dessa atitude do comandante do Exército? Olha, Tales, em primeiro lugar, o Exército, já que você perguntou, em particular, o Exército, o Exército há muito tempo, ele se baseia na sua atuação num tripé. Começa pela legalidade. Então, o Exército não age fora da legalidade, dentro daquilo que é a nossa missão constitucional e as leis que regulam o nosso emprego. Age também dentro da legitimidade que o Exército tem junto à imensa maioria da população brasileira. Daí, essa quantidade de gente que estava acampada na frente dos quartéis pedindo uma intervenção do Exército, o Exército ouviu aquilo e não tomou nenhuma atitude, porque estaria fora do quê? Da legalidade. E também mexeria com o terceiro ponto do tripé, que é a estabilidade. Então, o Exército sempre buscou atuar dessa forma. Em relação a impedir a entrada naquela noite ali de 8 de janeiro, seria um banho de sangue, por uma razão muito simples. As forças da segurança pública estavam com os olhos injetados. Por quê? Porque durante a arruaça que aconteceu, houveram agressões a policiais militares. Então, a turma queria revidar. Então, naquele momento, na frente de uma instalação militar, se a gente permitisse que ocorresse, ou o Exército, não vou dizer a gente, né? O Exército permitisse que ocorresse aquilo ali, seria... Mas não foi um erro manter esses acampamentos durante tanto tempo? Não havia nenhuma determinação para retirar os acampamentos. Se fosse do MST, o Exército deixaria esses acampamentos esse tempo todo? Desde que não estivesse obstruindo as vias, como não obstruíram naquele momento, o Exército não poderia fazer nada.